Olha só, Vitão se une ao ex-namorado de Suelen Garvasso e toma atitude decisiva. Manda, Nara, quem é o Vitão? Que embrolho isso tudo, meu Deus. Gente, então vamos lá, né? Na fila do pão, quem é o Vitão? Essa história da paternidade do Vitão parece que não acaba nunca, né, gente? Parece que os dois papais da filha da Suelen Gervásio, que é essa modelo aí, parece que se juntaram para poder resolver a situação. Contextualizando a história, para você que não sabe do que estamos falando, de onde surgiu essa atualização, no início desse ano, o cantor Vitão foi anunciado que seria pai, porém, sem revelar quem seria a mãe deste filho. Inclusive, foi até repercutido aí no Fofocalizando, com o Léo Dias e tudo mais. Logo depois, a avó do Vitão comentou na foto de uma modelo chamada Suelen Gervásio, que é essa moça que você vê aí no vídeo. No entanto, diante da comprovação se realmente o Vitão seria pai dessa criança, surge aí uma pessoa na história, que é justamente esse produtor musical, que na época era o namorado da Suelen Gervásio, que era conhecido aí como produtor matuto. E aí, na época, quando não se sabia se realmente o Vitão era o pai dessa criança, ou se era esse produtor, vazou aí prints da conversa da Suelen com esse produtor musical, aonde ela confirmava, ou tentava enganar esse produtor musical de que ele seria o pai dessa criança. E aí, logo surgiu o questionamento, o pai dessa criança é o Vitão ou é o produtor matuto? E aí, logo depois de tanta confusão, no final da tarde de ontem, na quinta-feira, o cantor Vitão e o produtor musical Matuto se pronunciaram a respeito dessa possível paternidade de Nina, que já sabem se o sexo é uma menina, chamada Nina, filha da modelo Suelen Gervásio, e os dois jovens, que no caso é o Vitão com esse produtor, eles fizeram um comunicado em conjunto, por meio de seus stories no Instagram, sobre as atitudes que vão tomar em relação ao futuro dessa baby. E aí, eles comunicaram que entraram em contato com a equipe multidisciplinar para cuidar de todo o caso de forma judicial. E em um trecho do comunicado, eles falaram assim, nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar. Se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. E ainda no mesmo trecho, eles falam o seguinte, Qualquer um de nós, se for pai biológico de Nina, assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho, dizem aí o comunicado em conjunto do Vitão com o produtor musical Matuto. E aí fica aí a pergunta no ar. Quem é o pai dessa criança? Ainda não sabe, não se confirmou ainda, porque estamos aguardando o exame de DNA, mas temos aí mais uma atualização sobre essa história, que foi o comunicado em conjunto dos dois. A gente está acompanhando esse caso aí, viu? Espero que essa criança seja blindada de toda essa história quando nascer, minha nossa. Que coisa! E tomara que se for o Vitão, que ele seja um pai melhor, né? Porque, pelo amor de Deus, a palhaçada que ele vem fazendo nesse caso, só Jesus.